Agosto Lilás é o mês de prevenção à violência doméstica no Piauí. Várias ações com o objetivo de conscientizar ainda mais sobre essa questão da sociedade ficar atenta para o fim da violência contra a mulher e o feminicídio, que vão acontecer durante este mês. A repórter Edna Maciel foi lá para conferir. Com o tema Elas Vivas Feminicídio Zero, a campanha Agosto Lilás 2024, cuja meta é o enfrentamento à violência contra a mulher e o feminicídio, promove ações de conscientização da sociedade em parceria com outros órgãos, unindo forças para combater a violência doméstica e familiar. Nós temos, em parceria com a Defesoria do ônibus Lilás, fazer o atendimento e a orientação psicossocial e jurídica em alguns municípios, nesse mês de agosto, já como parte da agenda do agosto Lilás, bem que o ônibus é permanente, a atuação do ônibus é permanente, ela é voltada para as mulheres rurais, que são mulheres que têm menos acesso aos serviços, às políticas públicas, inclusive para fazer a denúncia e o cenário de atendimento. Uma das ações envolve o lançamento do Observatório da Violência contra a Mulher no Piauí, que já tem o resultado do monitoramento e análise dos dados do último semestre. Um dos indicadores é o aumento do número de casos de feminicídios e redução em outros tipos de assassinatos. no mesmo período, no ano passado. Esse segundo trimestre, especificamente, abril, maio, junho, teve um crescimento bem maior em relação ao primeiro trimestre. É complexo porque, em relação aos outros assassinatos de mulheres, a gente tem um crescimento dos feminicídios e redução desses outros tipos de assassinatos, que não são feminicídios, né? Então a gente precisa estudar, de fato, esses números para fazer ações estratégicas, sabendo que a violência contra a mulher, ela é estrutural. Então, outros indicadores como esse mostram que, de fato, a violência tem aumentado. Não é só uma questão de a gente estar fazendo campanha educativa e estar aumentando o número de boletins de ocorrência por isso. A violência, de fato, tem aumentado. Baseada na atualização de sua tese de mestrado, a delegada Eugênia Vila destaca pontos de seus estudos sobre o feminicídio, como o perfil das mulheres, a maioria negra, questiona o fato do motivo da mulher que sofre violência não denunciar o agressor e o tratamento dado aos autores de feminicídio. A gente percebe que o silenciamento das mulheres negras é maior em relação a agressões anteriores. E que talvez por isso, por causa desse silenciamento, né? Elas não nos procurem, não procurem ajuda oficial. E quando a gente vê isso, a gente percebe, né? Que, de fato, a partir do casamento, talvez, da união, união estável, que a maior parte não tem nem o matrimônio, o casamento oficialmente, né? Mas se une a algum homem. Então, é aí que começa o fator de risco preponderante. E nós vimos também, consultando uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, que há um preditivo de que acelera o feminicídio a residir com o agressor, numa mesma casa. Esse é o preditivo mais forte para o feminicídio.